Acertou ou não acertou o Celso Cardoso? Então, não. Não acertou. Aí alguém que tá em casa fala assim, ué, mas você não é um crítico ao trabalho do Crespo? Uma coisa é uma coisa, como diria Chico Lange, e outra coisa é outra coisa. O Maurício Soares falava isso, né? Trabalho, você corrige a rota, você acerta. Agora, se existe uma confiança, uma convicção em relação ao que pode ser conquistado lá na frente e você interrompe o trabalho, alguma coisa tá errada. Ainda mais, a gente vai discutir mais sobre isso para aprofundar no tema, mas causa muita estranheza. A diretoria de São Paulo bancando o Crespo, não, porque ele vai ficar. Ah, se bancou, pode contar que vai mandar embora. Vai ficar. E aí, depois de empresários reclamando sobre a não excalação do Orejuela, do Benítez, coincidentemente vem a demissão do... Ah, foi como um acordo. Como um acordo, ó. Ó, ó, ó. Oh, diria o argentino. E aí, Chico? Eu achei que foi a decisão mais acertada do mundo, e inclusive tardia. Ele já devia ser demitido, eu disse, quando o Miller estava aí. Só porque ele era gentil. E o Miller até concordou. Ele devia ser demitido quando perdeu para o Palmeiras, a Libertadores da América. Ali ele tinha que cair. Porque ali dava tempo do São Paulo fazer um trabalho legal, já trazer o próximo treinador, mais ou menos que nem o Corinthians está fazendo com o Silvinho. Eu acho que não era o Silvinho para vir, ele devia ser um técnico mais experiente. Mas veio o Silvinho, então, já estão preparando o time para o ano que vem, não querem ganhar nada esse ano, querem ganhar o ano que vem. E o São Paulo devia ter feito a mesma coisa. Já tinha conquistado um título, legal, muito obrigado, até logo, vai com Deus, boa sorte, aproveite bem a carne de Buenos Aires, que é muito boa, né? E, então, na Ricoleta, né? Eu nunca fui para a Argentina. Tem a Ricoleta. Tem vários lugares. Tem muito bem, né? Aquelas redondezas. Mas em qualquer lugar da Argentina, você acha uma boa. É, você acha, qualquer boteco que você entra, tem lá um churiço maravilhoso. Coelho do madeiro. Então, o que acontece é o seguinte, ele foi e foi tarde. Agora sim, o São Paulo vai entrar nos eixos. Pode anotar. E atenção, agora o assunto é o São Paulo com a bomba do dia. Crespo não é mais treinador do Tricolor, José Paes. Chega mais. Conta tudo pra gente. Boa noite. Boa noite pra você, Emi. Boa noite pra todo mundo que está acompanhando aí o nosso Super Gazeta Esportiva. Pois é, Hernan Crespo, treinador de 46 anos, argentino, não é mais técnico do São Paulo. São Paulo anunciou a saída do Crespo lá em seu site oficial, num comunicado. Diz que foi de comum acordo essa saída, no mesmo comunicado. O treinador, o São Paulo, perdão, ainda disse que vai buscar um treinador no mercado, vai analisar, mas a informação que a gente tem, viu, Michele, é que esse treinador será Rogério Senne, Michele. Ele mesmo, o grande ídolo do São Paulo, um dos maiores ídolos da história do Tricolor. Está por detalhes, viu, Michele. Tem tudo pra assumir o São Paulo pela apuração que a gente pôde fazer aqui rapidamente antes do Gazeiro Esportivo a começar. Já está tudo certo. O Rogério Senne aceitou a proposta do São Paulo. Ele que estava sem treinar em um time desde julho quando deixou o Flamengo e será treinador do São Paulo. A Independente, a principal torcida organizada do São Paulo, foi para as redes sociais criticar a demissão do Crespo, a saída do Crespo e também criticar o Rogério Senne. Não gostou nada, nada de ver aí o Rogério Senne com seu nome ventilado no São Paulo. Isso porque quando o Rogério assumiu o Flamengo ele deu uma entrevista lá para a Globo exaltando a torcida do Flamengo dizendo que lá era especial, no Rio era especial. Fez um comparativo ali entre São Paulo e Flamengo e a torcida independente não gostou nada disso. Quer desculpas públicas do Rogério Senne caso ele assuma o São Paulo ele deve sim assumir o Tricolor Paulista já nos próximos dias ou até nas próximas horas, viu, Michele. São Paulo que entra em campo amanhã às sete da noite no Morumbi para jogar contra o Ceará. E a informação que eu acabo de receber aqui, viu, Michele. É oficial. Rogério Senne é o novo técnico do São Paulo para a alegria de muitos e para a tristeza de alguns outros. Aí, viu, Michele. Só para a gente passar, então, os números do Crespo à frente do São Paulo na tela para vocês acompanharem aí comigo. Foram 53 jogos do Crespo comandando o Tricolor Paulista, 24 vitórias, 19 empates, 10 derrotas, 57,2% de aproveitamento. Então, é oficial. Rogério Senne é o novo treinador do São Paulo. Vai ser a segunda passagem dele como técnico do Tricolor Paulista. Agora vai, Michele. Como é que vai ser isso aí, hein? Lembrando que o São Paulo está em 13º no Campeonato Brasileiro, tem 30 pontos, está brigando na parte de baixo, mas quem sabe o Rogério consegue tirar o Tricolor aí dessa parte de baixo da tabela do Brasileirão. O São Paulo que só tem o Brasileirão para disputar até o final desta temporada. Volto contigo, Mi. Vamos lá. É até dezembro de 2022 inicialmente esse contrato e o Júlio Cazares falou que precisou de 15 minutos com o Rogério para ele aceitar, para ele voltar. E quinta-feira ele já quer comandar o time aí no próximo jogo do São Paulo contra o... contra o Ceará, tá? Quinta-feira agora ele já quer estar comandando a equipe. O que vocês acham desse retorno? Michele, eu acho que foi... Chegou chegando, hein? Uma decisão justíssima. Justíssima. O Rogério Ceni que dirigiu o São Paulo no começo de carreira não existe mais. Hoje vem o Rogério Ceni com conquistas. Ganhou títulos pelo Fortaleza. Atual campeão brasileiro. Atual campeão brasileiro que é pelo Flamengo. Quer dizer, é o cara que amadureceu. Hoje ele é o cara mais indicado para dirigir o São Paulo. A diretoria do São Paulo acertou na mosca. Só que foi tarde essa decisão. Porque se ela vem um pouco mais cedo o São Paulo podia estar disputando ou até chegar à disputa de uma vaga para Libertadores no G4. Porque o time de São Paulo não é ruim. O Crespo é que não estava sabendo escalar. Agora o Rogério não. O Rogério é outro papo. E o Rogério trabalha com o que tem. E tira desse time o melhor. Foi assim no Fortaleza, foi assim no Flamengo. No Flamengo derrubaram o Rogério Ceni porque o Rogério Ceni é meio personalista. Ele não gosta de deixar a última palavra para os jogadores. A última palavra é dele. Mas tirando essa parte geniosa dele, ele é um grande treinador. Eu fiquei muito feliz com a volta do Rogério Ceni no futebol. Lembro do Rogério Ceni começando a carreira no São Paulo como goleiro, substituindo o Zete. E nunca mais saiu do gol do São Paulo. Entrou e ficou lá. Então eu acho que ele tem sim o direito de ser técnico de São Paulo agora com muito amor e muito carinho no coração. Vai firme, Rogério. Boa sorte. Confio no seu trabalho como corintiano, hein? Na hora que eu não tenho nada a ver com o São Paulo, hein? O Chico, eu considero realmente... Esse é o site do São Paulo, tá? Eu considero a contratação do Rogério uma boa contratação. O Rogério, mesmo pesando que nos clubes onde tinha medalhões ele não conseguiu fazer um bom trabalho. Mas por outro lado, no Fortaleza ele fez um bom trabalho. O São Paulo não tem medalhões, então até por isso eu acho também que ele tem boa chance de sucesso. Então quanto ao que pode fazer o Rogério, eu não questiono, muito pelo contrário. Eu acho um bom treinador, eu gosto da linha de trabalho do Rogério. Que é ofensiva. É, agora o que me incomoda é ver uma diretoria dizendo, bancando o trabalho do treinador, falando que tem convicção. Quantos dias depois? Está acompanhando. Dois dias. Aliás, no dia do jogo contra o Cuiabá, teve uma manifestação da diretoria do São Paulo dizendo que não demitiria o Crespo. Exatamente. Então ele parece uma... Foi só fã de férias. Parece uma coisa assim... E o Rogério? Férias de São Paulo? É assim, eu falei aqui das qualidades do Rogério, mas conhecendo o futebol e vendo tudo o que aconteceu nos últimos tempos, o Rogério é só mais um escudo. O Rogério é só para agradar parte da torcida que tem um ídolo e pronto e acha que isso vai resolver. É, o Cazares falou o seguinte, que o Rogério Senna encarou esse convite como uma convocação. Isso é bonito, hein? Afinal, a imagem do Rogério está diretamente ligada ao clube e... E aí, só que o São Paulo interrompe mais um trabalho, paga mais uma multa, 750 mil dólares, fazendo a conversão daí 4 milhões de reais, interrompe mais um trabalho, acaba com a credibilidade de um discurso, não temos uma filosofia, estamos pensando para o ano que vem, não teve pré-temporada, ganhamos um título. Quer dizer, a ação... Eu não estou questionando a contração do Rogério, o Rogério, repito, acho um bom nome, mas a ação com o Crespo me remete a mais do mesmo. Que podem fazer com o Rogério e daqui a pouco também. A tudo aquilo que nós já vimos no São Paulo nos últimos anos. Foi assim com o Crespo, foi assim já com o próprio Muricy, foi assim com tantos outros treinadores, Fernando Diniz e por aí vai. Ô, Celso, só que tem dois detalhes. Primeiro, você lembra daquele personagem do Jô Soares? Que sempre dizia, né, que estava... Não, eu sou técnico e eu estou prestigiado. Quando o cara fala que o técnico está prestigiado... É porque é o princípio do fim. É porque é o princípio do fim. O gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Agora, vamos ser coerente. Vamos ser coerente. O Júlio Casares, quando fazia campanha para ser presidente do São Paulo, ele já dizia naquela época... Que queria o Rogério Senna. Que o técnico, que ele queria ver do São Paulo, era o Rogério Senna. Então, ele está mostrando um homem de uma coerência assim, magnífica. Porque ele não abandonou a ideia. Ele só não podia ter o Rogério Senna antes do Crespo. Porque o Rogério Senna aceitou ser técnico do Flamengo. Trabalhado no Flamengo. Então, ele não podia ter. Então, ele pegou o Crespo. Por isso que parte da organizada ou organizada está se manifestando contra, justamente por essa suposta traição para o torcedor. E aí, o que isso revela? Que o Rogério não vai ter a tolerância do passado. Se os resultados não acontecerem também logo de cara, vai ser um rebuliço também. E aí, vulnerável como é essa diretoria ao que acontece nas redes sociais, ao que conectam aqui, ao que conectam... Porque, assim, me parece muito frágil. O Rogério já foi demitido de São Paulo. Já, porque também já foi contratado como escudo. Sabe? Então, porque se você acredita em filosofia, você mantém o trabalho que você tem, espera terminar. Espera terminar. Tenta corrigir a rota ali dentro. Vê o que pode ser feito. O Rogério Sene aqui, espera isso. E vão apagar aquela frase do Crespo lá? Tem uma frase bonita, né? Do Crespo lá. Será que vão apagar? Não. Onde não chega a perna, onde não chega a perna, chega o coração. Bonito, né? Vamos pintar aqui também. É, vamos pintar. Tá legal. Posso falar uma coisa? Reimorto, reposto. Já viraram a página. Eu acho assim, eu acho que o São Paulo... Onde não chega a perna, chega a demissão, me diz o Tiagão. Olha, vou dizer uma coisa pra você. O São Paulo não vive da torcida independente. A torcida independente é uma uma força que que tá fora do clube. Não tem nada a ver. O São Paulino mesmo, o São Paulino do coração, tá cansado de ver o São Paulo perder. E a chance do Rogério Sene acertar esse time é 99%. Será? 99%. Por que você diz isso? Porque, eu digo a você, porque é o seguinte, ele vai aproveitar muito bem os garotos, vai montar um esquinar adequado aos jogadores que ele tem, como ele fez no Fortaleza. E aos poucos, ganhando confiança, o São Paulo entrando, ou se colocando no caminho correto do pagamento das dívidas, vai trazer reforços pra ele. Reforços significativos, como fez o Corinthians. Olha, mas ele não fez esse Flamengo jogar. Será que vai fazer esse São Paulo jogar? Ele fez o Flamengo jogar, tanto é que o Flamengo foi campeão. O problema todo era o relacionamento dele com os jogadores. E aí? O Flamengo foi campeão, me lembro bem da última rodada, perdendo pro São Paulo no Morumbi, porque o Corinthians segurou o Internacional lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É bom a gente lembrar isso. Bom, vamos ver, né, como que vai ser essa chegada do Senna. A gente fica super feliz de ter o Rogério. De qualquer maneira, boa sorte pro Rogério. Super boa sorte pro Rogério, a gente torce muito por ele e torcemos muito pra... Eu coloquei o São Paulo lá em cima, na tabela, se recuperar aquela enquete que a gente fez no começo do ano, eu achava que o São Paulo ia disputar o Brasileirão. É bom a gente lembrar que o Mesa foi a quinta força. Coincidentemente, é o pior paulista no campeonato brasileiro. Mas, ô Michele, olha, veja bem que legal. Ah, não, mentira, é o Santos. Ó, o Palmeiras, o Palmeiras começou a puxar pra cima o futebol paulista de novo. O Corinthians vem atrás. Que bom. Agora vem o São Paulo atrás do Corinthians. Vem, São Paulo! Então, eu acho legal isso, porque a rivalidade dos três, os três grandes da capital continuam. É. Continua. A rivalidade vai continuar e cada um vai querer ganhar, derrotar um no outro. E é bom que um faz o outro crescer e se mexer, né, e buscar o melhor. Exatamente.